Temor-Leste, na Portugal, estabelece cooperação-orçamento B5 milhão-valor no Recém-Rua. E a visita a Estado do Primeiro-Ministro, Cairela Senana Guzmão, na Portugal, estabelece cooperação-programa estratégico-tinam-regulor no Recém-Rat, ou-regulor no Recém-Valô, cooperação-infrastrutura, no protocolo-programa-reviu-orçamento B5 milhão-valor no Recém-Rua. E a Conferência de Imprensa, Primeiro-Ministro Portugal, Luís Montenegro-Rateten, estabelecimento-cooperação-nei, com o objetivo de reforçar a relação bilateral no contribuíba Timor-Leste em desenvolvimento sustentável. Portugal iniciará com Timor-Leste a execução de um plano estratégico de cooperação para os próximos quatro anos, vigente de 2024 a 2028, com uma atribuição financeira de 75 milhões de euros. mais 5 milhões do que o quadro anterior. É um reforço que Portugal desenvolve para ajudar Timor-Leste em várias conquistas que edificam um Estado novo, moderno, eficiente, no que isso significa de serviço prestado às pessoas. Ele está muito concentrado em algumas áreas, mas elas são, de facto, variadas. Desde logo, a educação, o pilar principal da nossa cooperação. E dentro da educação, o ensino da língua portuguesa, o reforço dos nossos laços e protocolos de cooperação ao nível dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar, CAFE, e também, por outro lado, como também resultou dos documentos que foram subscritos há pouco, o nosso Ministério da Economia continua fortemente empenhado em poder ajudar o Governo de Timor-Leste no caminho para a diversificação da sua economia e da valorização de um setor estratégico como é o setor do turismo. Para além de outros, o programa Revive terá também um novo impulso nos próximos anos e, a par do acordo de cooperação na área das infraestruturas, poderá ser determinante para que esta cooperação possa ter como reflexo o aumento da capacidade de Timor em se afirmar no contexto regional e no contexto global. Primeiro-Ministro do Timor-Leste, Cairela Sanano Guzmão Hateten, cooperação é importante para a construção do Estado do Timor-Leste, NB-Citulon, Fonsai-Sira, onde garante a segurança do Timor e a economia de sustentável, também o Timor-Rai-Ida, NB-Citulon. Precisamos imenso, somos um país novo, temos muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitos desafios e contámos com a pronta solidariedade de Portugal, do Governo, de todas as instituições do Estado para permitir que no Governo ou nas instituições do Estado possamos trabalhar para o bem-estar do povo timorense, para o bem-estar, criação de condições para as crianças timorenses, os jovens timorenses, sobretudo na consolidação da construção do Estado, um processo que estamos ainda a tentar consolidar e, claro, esta formação toda que vão ajudar o Timor a dar aos jovens timorenses foi permitido também que tenhamos uma segurança já na construção da nação através de uma economia sustentável de forma que... Caros amigos, esta é mais uma prova do carinho, de solidariedade que liga os dois povos. O Programa Estratégico na Cooperação Timor-Leste, Bendito Freitas, no Área Infraestrutura, Ministro de Estado no Negócio Estrangeiro, Paulo Rangel, Acordo Cooperação Infraestrutura, assina o Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro do Planeamento e do Investimento Estratégico de Timor-Leste, Gastão de Souza, no Protocolo da Cooperação e Desenvolvimento do Programa Review, assina o Ministro da Economia, Pedro Reis, o Vice-Primer-Ministro, Ministro Coordenador dos Assuntos Econômicos, no Ministro do Turismo no Ambiente de Timor-Leste, Francisco Calvoadilai, Hermano Neves, Zémen.